As nuvens lá no céu Eu disse lá nas nuvens lá no céu Papai é papai Choveu, choveu Choveu, choveu Apareceu no céu Apareceu no céu Todo infectado, montado Todo infectado, montado Oh, oh, tu quero é sambar Oh, oh, tu quero é sambar Oh, oh, tu quero é sambar Eu disse lá nas nuvens lá no céu Eu vendo o céu e o outro pai morreu Vai votar de novo